Depois de vencer a luta contra a leucemia, uma jovem picoense agora trava uma nova batalha. O corpo da paciente está rejeitando e reagindo de forma severa, está reagindo, perdão, de forma severa ao transplante de medula óssea, trazendo complicações para a saúde. Isa precisa de uma medicação cara para fazer o tratamento. Sem condições, ela luta na justiça para que o Estado possa disponibilizar o remédio. Oi, gente! Eu sou a Isa, Isabel. O sorriso largo no rosto e o espírito sonhador são as marcas registradas da jovem Isabel, de 20 anos. Mas aos 18, um diagnóstico mudou por completo a vida da menina e de sua família. Em maio de 2021, Isa descobriu que tinha leucemia mieloide aguda e uma longa jornada se iniciou em busca da cura. Tinha dia que ela melhorava, tinha dia que piorava. Como a quimioterapia não estava dando resultado, a equipe médica falou para ela que a gente tinha que procurar um doador de medula. A esperança ressurgiu após teste de 100% de compatibilidade com a irmã mais velha para o transplante de medula óssea. No entanto, meses depois do procedimento, alguns sinais apareceram indicando que havia algo de errado. Ela apareceu com a doença GVHD, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro. Essa doença é quando a medula rejeita o corpo. Ela rejeitou e aí apareceu essa doença, que começou a atacar a boca dela, o fígado e agora está no esôfago. No esôfago, ela estava perdendo muito quilo e a gente sem saber o que era. E já era o esôfago diminuindo de tamanho, o estreitamento do esôfago. Aí devido a esse estreitamento, ela não consegue, não estava conseguindo se alimentar. Desde então, uma nova batalha precisou ser travada, só que dessa vez contra o Estado, na luta por um remédio. Há três meses, em julho, Isamel entrou na justiça para conseguir a medicação Rituximab pelo SUS, indicada no tratamento de artrite reumatoide e linfoma não-Rodic. Só que no caso de Isa, serve para combater os sinais e sintomas da doença que a jovem adquiriu após o transplante. Mas o pedido foi negado pelo Estado. Desde então, a família de Isa corre contra o tempo para conseguir o remédio que custa em torno de R$ 16 mil. Agora em outubro, Isa abriu uma vaquinha online para arrecadar o dinheiro. Eu estou aqui antes de fazer o procedimento de dilatação do esôfago, que é o procedimento que vai ajudar a passagem dos alimentos. Mas para que ele dure bastante, eu preciso do Rituximab, que é a medicação em prol da vaquinha online solidária. Que é o motivo de eu estar aqui pedindo ajuda para todos vocês. Que o Estado também libere urgentemente a medicação dela, não só para ela, como para outras pessoas que precisam também. A Lani destaca a maior vontade da irmã depois do procedimento e de conseguir a medicação. E ela disse que queria comer uma banana, que não estava conseguindo. A produção do Jornal de Picos procurou a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí para termos informações sobre a disponibilidade, a entrega dessa medicação que a Isa está precisando nesse momento para conseguir fazer o seu tratamento. A assessoria de comunicação da CESAP nos solicitou um número desse processo, que tanto a Isa como a irmã falou na reportagem, que seria esse pedido que elas deram entrada na justiça para tentar conseguir essa medicação. A Isa não conseguiu nos repassar esse número desse processo para que a CESAP pudesse pesquisar as informações para saber o que aconteceu, para que a Isa ainda não tenha conseguido acesso a essa medicação. Segundo a Isa, na próxima segunda-feira, ela e a família vão se reunir mais uma vez com a Defensoria Pública do Estado do Piauí, que nesse momento também está ajudando a família para que a Isa tenha finalmente acesso a essa medicação.